E por trás, o número 7 da 9 isolada, ganhando altura para realizar o parafuso vertical ascendente, a espetacular grossura. É o número 7 da 9 isolada na grossura, senhoras e senhores. Recupera da grossura, liga sua fumaça e abandona a areia da ponta, para o número 5 que vem da nossa esquerda. E o número 6 que vem da nossa direita para mais um cruzamento, desta vez com tudo alento, o número 5 e meia. E atenção para o cruzamento, já! E a nossa frente, senhoras e senhores. E agora, paralelo ao eixo secundário, se preparam para retornar à nossa frente, por meio de oito cubano. Iniciam a perna de oito cubano, mais e dois pela direita, 3 e 4 pela esquerda. Completam o giro, trocando de alas, se preparando para o sensacional cruzamento duplo. Números 1 e 2 pela direita, 3 e 4 pela esquerda. E eles vão se encontrar bem aqui na nossa frente, senhoras e senhores. E para o cruzamento duplo. Já! E a nossa frente, números 5, 6 e 7, se aproximam, rigando suas fumaças. E o número 7 inicia uma sequência de wingovers. Primeiro sobre o 6. Depois sobre o 5, se preparando para o split. Split! E após o split, senhoras e senhores, o número 6 pela nossa direita, o número 5 pela nossa esquerda. Inicião, curva de máxima performance. A famosa bolota. Com dois cruzamentos, um distante e um próximo. E atenção para o primeiro. Primeiro cruzamento. Já! E após o primeiro cruzamento, a aeronave se aproxima do público para o segundo. E agora o número 6 pela esquerda, o número 5 pela direita, para o segundo cruzamento da bolota. Cruzamento. Já! E agora, senhoras e senhores, o número 7 se aproxima pela nossa frente. Ganha a velocidade mergulhando para realizar o stall de badalo. Manobra em que aeronave praticamente para em pleno ar. E agora, o número 7 para o nosso aeronave, comandando o stall de badalo. Viva sua fumaça, recupera da manobra. E aponta para a esquadrilha, que está vindo da nossa direita, com quatro aeronaves, senhoras e senhores. As aeronaves estão em formatura, cobram e acham e iniciam tudo. Manobra na qual, no topo, mudaram a formatura para a formatura diamante. Se preparando para um novo mergulho e ganho de velocidade. Viva sua fumaça, recupera da manobra. Completam o turno agora em formatura diamante. Ganham velocidade mergulhando e se preparam para voltar. Através de meio é do cubano.